Quero comprar roupa de rock do Lúcio. Ah, ele é like. Aí eu compro, abro a caixinha e ganho. Fica vendo, cara. Tipo, alguém compra essas caixinhas sem ser youtuber? É boa pergunta. Tem muito youtuber comprando pra fazer vídeo, né? Diferente da... Cara, essa moedinha tá causando, viu? Aqui embaixo tem o outro lado. Boa. Mamei sozinho no peritivo. O macaco tá forte por causa da moeda dando as coisas pra ele lá. Ai. E tem quatro aqui no fundo. Nossa, quatro. Vão aqui dentro. Maldito soldado. Tem baixão vindo por trás, hein? Deixa eu pegar ele. Boa, né? Mas tô pronto aqui. O macaco vindo pelo meio. Nossa, ele congelou. Não, foi a filha da mãe da dança da barita lá no fundo. O soldado tá lutando pela esquerda aí. Direção do ponto. Não, pode ser. Não, pode ser, fica em chamas a ver. Fica em alteração. Viatou? Tá meio congelando aí Nossa, quem aqui é? Tem um cara que é quase meio Nossa Ó, o Maga Khan se transformando aí Eu vou ver que ele está perdendo ponto. Ataque! 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 O que é isso? Tem um braço aqui pra gente Fácil 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 Lá Fácil 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 Não acertou R possiamo Ah não, o Roger é loco do mundo. Chega no dia. Morre agora, boa. Show. fechou grava dela foi nossa? foi, frenética em você tava em 99 já tá difícil fazer live desse jeito analisar o cara vai ser de... é deslike ah ruim pra caramba o cuidado tem vários aí e não é direito boa e o objetivo está de todos na minha posição A gente tá meio assim né Que maldito É Caraca, eu não vou cumprir Eu vou revanchar pra ele né Lá, agora? Eu tô aqui e te desafiando. Eu tô aqui e te desafiando. Eu tô aqui e te desafiando. Nossa, eu me de buraco. Eu enchei demais agora. Lá vem a meia, lá vem a meia. Tá aqui, ó. O macacão aí, ó. Não me escoxa. Nossa, me congelou. Maldita. Heróis nunca morrem. Tá aqui, ó. Eu morri, né? Nossa, eu tinha que morrer. Nossa, senhora. Fiquei bem, hein. Não, eu não perrealizamo. Nós tiveras um ponto. Pai, não perrealizamo. Eu tenho dentro do ponto, peguei 3 Tenho meia e o macacão no ponto Boa Abelinha Abelinha pra ti Abelinha Tive que sair Ir no médico Nossa WTF você ta bem? Ou mais Só o pafé aqui pra ele ter um e se tiver alocado Tem um cara É um cara Eu não tenho É um cara Não tem um cara Como tem um cara Ele tem um cara Ele tem um cara Você vai embaixo Que isso? É isso É isso Não tem aí Não tem aí Não tem aí O pior é que você pega o vício de não pode ser, cara. O pior mesmo, meu. Caraca, olha isso. Toda hora esse pedaão aí. Só fazendo sushi de todo mundo ali, ó. Nossa linda cor. Tchau, tchau.